Olá pra você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara desta quinta-feira dia 11 de agosto de 2022 basquete o azer Araraquara encarou São Paulo e foi superado por 102 a 66 61 a 33 no primeiro tempo em partida disputada no ginásio de São Paulo pela terceira rodada do campeonato paulista com predominância tricolor a equipe araraquarense não conseguiu segurar o ritmo forte e acabou conhecendo a sua segunda derrota dentro da competição os destaques ficaram para os jogadores do time da casa Miller anotou 25 pontos 3 rebotes e duas assistências enquanto Tayroni fez 20 pontos 6 rebotes e duas assistências e Betinho com 20 pontos 3 rebotes e uma assistência O próximo compromisso do azer será contra o Bauru basquete partida que acontece já nesta sexta-feira às sete e meia da noite no panela de pressão em Bauru Copa Sul-Americana o São Paulo está na semifinal a equipe encarou o Ceará na Arena Castelão e foi superada no tempo normal por 2 a 1 como a primeira partida terminou 1 a 0 para o tricolor a decisão foi para as penalidades Guilherme Castilho Vina e Fernando Sobral desperdiçaram para o time cearense enquanto Igor Vinícius e Igor Gomes desperdiçaram para o São Paulo que venceu por 4 a 3 na semifinal o segundo São Paulo enfrentará o Atlético Goianiense que eliminou o Nacional do Uruguai pela Libertadores o Palmeiras também precisou das penalidades para passar pelo Atlético Mineiro e foi com muita emoção no tempo normal as equipes ficaram no 0 a 0 mas com o time ao viver de tendo dois expulsos Danilo e Gustavo Scarpa pelos lados do Atlético Vargas também foi expulso na reta final do jogo as penalidades apenas Rubens desperdiçou pelos lados do Galo parando em defesa de Everton agora o Palmeiras aguarda o vencedor entre estudiantes e Atlético Paranaense que jogam na noite de hoje na Argentina Categorias de base na tarde desta quarta-feira a Ferroviária encarou o Tanabi e empatou por 2 a 2 no estádio Cândido de Barros no Jardim Botânico pela última rodada da segunda fase do Campeonato Paulista Sub-20 em jogo bastante movimentado a equipe visitante ficou duas vezes à frente do placar com o atacante Rafael Messinho mas Pedro Paulo e Gleilson garantiram empate para a locomotiva após o segundo gol Grenat houve princípio de confusão entre os jogadores das duas equipes inclusive envolvendo o banco de reservas o lateral direito da ferrinha Lucas Gabriel e o volante do Tanabi Eduardo Assunção foram expulsos antes o meia Renatã já havia recebido o vermelho e a equipe visitante jogou com dois jogadores a menos com resultado a locomotiva encerrou a segunda fase na liderança do grupo 16 com 13 pontos com quatro vitórias um empate uma derrota empatando com o Santos mas levou vantagem no saldo de gols a terceira fase a equipe araraquarense ficará no grupo 24 ao lado do de capivariano mirassol e braxina a federação paulista de futebol deve divulgar a tabela em breve o futebol feminino a ferroviária em caro Santos em estrela no paulista feminino a partida acontece hoje às três horas da tarde na fonte luminosa o torcedor poderá adorar itens como alimentos roupas ou brinquedos que serão direcionados para a população carente através do fundo social de solidariedade de araraquara pensando no duelo contra o São Paulo pelo mata-mata do brasileirão a treinadora Roberta Batista deve poupar algumas jogadoras devido também ao desgaste da última viagem ao Distrito Federal fica expectativa de jogadoras que estavam na equipe sub-20 podendo estrear no profissional ficamos por aqui e não deixe de acessar o nosso portal rciararaquara.com.br e as nossas redes sociais para outras novidades até a próxima